Tecnologia primitiva, Nhenha. O famoso Minecraft da vida real. Vamos lá? Índio construindo coisa, mas parece que esse daqui eles vão além. Esse daqui eles vão usar... Cimento de cinzas de madeira e cabana de tijolos queimados. É, parece que esse daqui eles não vão só construir. É uma cabana gourmet. Não diria gourmet, né? Eu diria tipo... É... Anos de aprendizado de... Evolução. Como que eu posso dizer? Evolução. A evolução da tecnologia. Não, mãe. Sabe quando a sua mãe faz aquela receita da família? Sei. Não vou te falar. E aí tipo assim, tem um segredo especial. Ah, não. E que não é tão conveniente. Ingrediente especial. Eu acho que é isso que eles vão fazer agora, entendeu? Não. Eles vão fazer o cimento deles. Ah, mas já tá pronta as cinzas, ó. Cinza do quê? Cinza de madeira. Sabe quando você faz uma fogueira e sobra cinzas? É isso. Aí o barro. A gente podia montar uma... Uma cabana de barro, né? Pra gente morar. Mano, ele vai fazer o tijolo por tijolo assim? É, né? Tijolos queimados. Aí depois ele vai, acho que, botar fogo... Pra ele secar mais rápido. Olha que dor, né? Tá vendo que já tem ali, ó, no cantinho esquerdo ali, já tem uma barreirinha que ele já montou? Esse é um molde. Ó o que faz fazer tijolo e a gente comprando mó caro tijolo. A gente não compra tijolo. Eu nunca comprei um tijolo. Mas vai comprar pra você ver como é caro. Mas não vai botar fogo? Eu vi um cara fazendo isso e derrubando uma tigela de comida uma vez. A gente viu isso oito vezes no canal. Essa memória ficou na minha mente. Pera, essa memória ficou na minha mente é porque a memória fica, né? É. Na minha mente. Porque senão ela seria uma memória no HD. Senão não seria. Se eu não lembraria dela. Ó. Ah, ô, você tá com a câmera aí, peça um isqueiro pro cara, irmão. Não precisa, né? Não precisava fazer esse fogo na mão. Podia? A gente não ligava na mão. Pô, por que que é discovery? Não entra em contato com esses caras que constroem coisas e manda eles lá nos largados e pelados. Pra eles, se eles sabem só construir caras, você sabe sobreviver também. Mas o que que tem a ver uma coisa com luta? Sobrevivência é diferente. Não, porque tem também a parte de comer e a parte de você construir um abrigo. O abrigo é muito importante. Eu quero ver esses caras... Põe um cara muito bom na casa e um cara do abrigo e põe eles lá. Largados e pelados, 30 dias. Você já viu largados e pelados que eles colocam o cara que sabe cozinhar? Não. Aí tem um que é perito em sobrevivência e tem esse outro que é chefe? Não. Mas não é largados e pelados esse, né? Não é. Esse é um especial sobre aquilo. É um outro especial, é. Ah, mas aí fica a mão manjada, né? Fica tipo, ah, eu sou fodão. Olha como eu sou fodão nisso. Aí eu sou fodão nisso. É, isso aí. Olha, eu sou fodão nisso. Aí tipo, ao invés de ficar comendo grilo, sei lá, os negócios, ele faz uma comidinha mais completa, entendeu? Faz um javali ao molho madeira. Não, isso não, né? Molho de ervas. Ao molho de ervas, sentado na rede da casa que o cara construiu. Não, mas o outro não é esse daí. O outro só sabe sobreviver, só. Quer estragar o programa? Não ia estragar o programa. Dá treta. O ser humano não gosta de ver com outro ser humano que não conhece. Coitado desse cara, fazendo tudo sozinho. Eu queria saber o que eles fazem com a cabana depois que ela ficar pronta. Pô, eles vão assar o tijolo? Tijolo queimado, tá no título. Ah, o fogo tá alto. Tá queimando o tijolo. E pra tirando aí? Fiques pra esfriar, né? O legado espelado é fake? É não, pô. Se você assistir... Ih, vazou. O legado espelado mesmo, se você ver, as pessoas passam mal pra caramba, esmagrecem horrores. Eu não acho que é fake, não. Eu acho que vai até o limite da pessoa. Pô, vai trabalho fazer isso aí, hein? Ah, ele vai começar a montar agora. Eu achei que ele já tava montando lá. Mas esse estijolinho não tá queimado. Não. Depois de queimado ele fica assim, neném. Eu acho. Ah, olha as cinzas aí, ó. Caramba, esse cara utiliza tudo, né? Fogo, queima o tijolo. Cinza de madeira, do fogo, vira tijolo. Ele tá peneirando, ó. Olha que legal. Tá com botinha. Esse aí é o cimento, será, não é? Esse é o cimento. De cinza de madeira. Olha que da hora. Ah, ele vai usar isso pra... Nossa. Vontar de pegar aí. Ficou duro, como pedra. Duro como pedra. O que ele vai fazer? O que ele tá fazendo? Já tava mole. O que ele vai fazer agora? Eu nunca vi assim. É muito diferente. Bota fogo em tudo. É, eu acho que esse daqui não é mais da... Dos índios, né? Esse daqui é... Tecnologia primitiva. É, tecnologia primitiva. Ele já tá um pouco mais avançado lá, né? Interessante. O que que ele tá virando? Dá pra passar um churrasco ali. Aham. Ele fez o cimento. Você viu? Antes tava duro. Como pedra. Agora tá esfarelando. Eu achava que aquela... Aquela primeira que ele fez já era o cimento, já. Eu também achava. Ó. É o cimento. Eu não sei mais o que é isso. É. As pedras que ele esfarelou. Olha aí, ó. Nossa, pedra que ele esfarelou tá aí, ó. Então aquilo ali é a... É areia. Areia, areia, areia. É, porque eu preciso de areia, água e cimento. Não é cinza de madeira? Não, acho que areia mesmo. Meu Deus, com a mão. Eu acho que o cimento que faz mal é só no coisado, não é? Como é feito o cimento? Sei não. Eu acho que a gente devia ver. Eu acho que foi. Não vai pegar fogo na casa? Acho que não. Nossa, mas ele calculou direitinho. Você viu que coube certinho ali, ó. Uhum. Os bloquinhos. Quando eu construí no Minecraft, não ficava assim. Sempre ficava torto. Ué, esse cara é bom, ó. Coube ali certinho. Aí ele acabou esse bagulho pra baixo aí, pra casa não sair andando, né? Tudo bem pensado, viu? Ele se machucou? Parece que sim. Esse é um vídeo que o nosso tataravô assistiria e falava, hum, olha que nostalgia. Na minha época era assim, ó. É, minha petena? Acho que é. Já tá deixando ali o espacinho pra porta, né? É, ó. Três blocos de... Como é que ele corta? Ih, mas três blocos? Uma porta é culpa só dois, né? Uma porta dupla. É. Essa é uma porta tripla. O Minecraft fica feio. Três portas. Não dá pra pôr três portas no Minecraft. Que esquisito. Então, vamos lá. Tijolo pro tijolo. Pô, ele economiza cimento, hein? Não, mas nem preciso deixar a casa retinha, né? Vamos lá. Enquanto temos um minuto aqui só dele colocando tijolo, O cimento é fabricado a partir da mistura e queima cozimento em alto forno das matérias-primas. Calcária e argila, após serem trituradas e misturadas, eles passam por um processo de cozimento que se transforma em um pó chamado farinha cru. Foi o que o cara fez aqui, né? É, mas ele fez com outros ingredientes. Tá chovendo. Não, acho que foi com o cimento. Não, amor. Ele fez com cinza de madeira. É. Meu Deus, você não tá assistindo vídeo, não? Ô. Vai ter janela? Cara, é bom. Não é pouco bom, não. Vai ter janela. Põe as minhas contas aqui. Já foi dois dias, já, hein? Dois? Eu acho que já foram cinco dias, já. E pra fazer um telhado? Não vai ter janela. Né, o cara vai fazer um telhadinho de queda ainda. Vai ter janela. Aham, tô vendo. Pedrinha, vi pedrinha. Segui só pra comentar. E aí? Pedra, uma olhada. Ah, não, isso aí eu sei fazer. Mas o que que é isso aí? Eu não sei. Ele mostrou pedra, água. Jogou a pedra na água, mostrou pedra molhada, ué. É uma pedra molhada. Ué. Ele vai fazer o telhado agora, ó. Ele fez uma faca. Não, ele já tinha, né? O que é isso? A janela? Tá torto? Oxi. Malde. O cara fez um molde ali do nada. O cara fez um molde ali do nada. Sem medir, sem nada? Só que se exploda? Ah, é nada. Eu vou fazer um molde aqui. Pera. Pera. É o telhado. É nada. É o telhado. Ah, não. Ah, não. Bom, mano. Não, nessa telha ele me pegou. Não, não. Na telha ele me pegou. Demais, cara. O cara tirou uma folha ali. Vou fazer o molde do telhado aqui. Pô, sem medir ali, amarrou. Não é possível. Agora ele vai cozinhar o telhado. Nossa, eu tô me sentindo um bosta. Eu não faço nada. A única coisa que eu faço. Eu sou ruim. O cara ali tá construindo uma casa na mão. Você é um bosta. Cara, que isso, cara? Só isso mesmo, fim. Olha ali, ó. Que bonitinho, ó. Pô, se reparar, o machado dele deve ser aí do que fez também, viu? Ah, foi mesmo? Olha aí, o machado dele. É igual aquele do Art? É igual o do Art, o machadão dele. Vai cair tudo isso aí, amigão? Não vai, não? É o cara que sabe fazer as coisas. O que que eu tô falando? Ah, eu amei. Sabana. Mas não vai amarrar isso aí, não? Vai rolar. Tá rolando. Tá rolando, tô vendo. Tá rolando. Ah, cimentola, né? O cimento gruda bem assim mesmo? Gruda. Ué? Não é o contrário? Não, né? Porque a água tem que escorrer. Mas assim, a água... É? É? Não é pra esse cara ser mais forte. Não, não tá fazendo força, né? Cara, eu nunca achei que era assim que montava as calhas. Não gruda? As calhas tão soltas. Tá solta mesmo. Se chover forte, quebra? Não derruba tudo? Não tem que colocar uma sementinha? Mano, é solta assim mesmo? Agora ele vai assar o marshmallow ali, ó. Ó, mora aí agora. Ó, e ainda? Vamos ver. Testando. Calha na chuva. Acho que não chove forte aí. É, não sei não. Mas eu acho que entra bicho aí, hein? Aranha. Ah, nem. Pelo amor de Deus. Claro que entra, né? Mas e aí? E... O que foi? O cara fez trovo pra provar que não chovia nem da casa. Porque vai falar... Como que a gente foi chegar sem uma... No buraco aonde ele tava fazendo o cimento. Mano, que cara bom, hein? Não sei não. Fiquei com medo desse lugar. Por que você ficou com medo? Olha a casinha boa, ajeitada. Tem a janela até. Não dá pra morar sem, sim. Não dá pra morar. Tá doido? É uma cabana rústica, gente. É uma cabana rústica. Eu acho que não dá pra usar nem de chalé. Dá pra usar pra guardar as ferramentas aqui, Luli. Como assim? Não é confortável, né? Não dá pra dormir ali uma noite. Eu não tenho coragem, não. Mas naquela outra do Zíndio lá, dá? Que tem piscina? Tem piscina. É que o Zíndio já faz umas coisas mais, né? Mirabolante. Faz até escorregador. Faz toboágua. Toboágua. Os caras fazem uma casa de três andares com toboágua. Com varanda. E eles sempre pintam a piscina. Eles sempre pintam. Incrível. Achei... Eu gostei. Diferente, né? Me pegou na telha. Na telha ali... Na telha. O cara vê... Diferente, diferente. Eu gosto. E aí... E aí... Legenda por Sônia Ruberti